Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco trazendo mais uma questão para a playlist Concursos Públicos 2023. Trabalhando 8 horas por dia, duas costureiras produzem 6 vestidos em 3 dias. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Uma costureira leva mais de 500 minutos para produzir um vestido. Essa afirmação é certo ou errado? Vamos lá aqui para a primeira parte do enunciado. A questão diz que trabalhando 8 horas por dia, duas costureiras produzem 6 vestidos em 3 dias. Vamos identificar as grandezas aqui. A gente tem horas por dia, a gente tem número de costureiras, a gente tem número de vestidos e em seguida número de dias. A frase diz o que? Que trabalhando 8 horas por dia, duas costureiras fazem 6 vestidos em 3 dias. Como a afirmação fala apenas de minutos e vestido, a gente não vai utilizar todas essas grandezas. O que a gente vai ter que calcular aqui primeiro? Vamos calcular o tempo total de trabalho em horas envolvido na questão aqui. E como é que eu vou calcular isso aqui? Bom, elas trabalharam durante 3 dias e cada dia desses foram dias de 8 horas. Então 3 dias multiplicado por 8 horas por dia dá um total de 24 horas trabalhadas. Nessas 24 horas foram produzidos quantos vestidos? 6. Então observe o que a gente vai fazer. A gente vai reduzir a nossa regra de 3 para 3 grandezas. Então vamos lá. Costureiras, vestidos e horas. Então agora eu posso dizer que duas costureiras fizeram 6 vestidos em 24 horas. E aí agora na segunda linha o que a gente vai ter? Uma costureira leva quanto tempo para produzir um vestido? Percebeu aqui? Então agora o que a gente vai fazer? A grandeza que tem a variável, a gente vai montar a nossa razão. Então ficamos aqui com 24 sobre x. E aí vamos fazer aquelas perguntas para saber se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. E aí a gente montar as próximas frações. Por exemplo, se a gente diminuir o número de costureiras para fazer o mesmo serviço, a gente vai aumentar o número de horas. Então as grandezas são inversamente proporcionais. Então o 2 sobre 1 transforma-se aqui em 1 sobre 2. E agora a relação aos vestidos. Se diminuir o número de vestidos menos serviço pode ser feito em menos horas. Um diminuiu, a outra também. Então as grandezas são diretas. A gente mantém a posição dos 6 e do 1. Então ficamos aqui com 6 sobre 1. E agora vamos dar o próximo passo que é de transformar isso aqui em uma única fração. 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 1 é 2. Então ficamos aqui com 6 sobre 2. E agora basta a gente multiplicar cruzado aqui. 6 vezes x, dá 6x, é igual a 24 vezes 2, que é 48. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Então x vai ser igual a 48 dividido por 6, que é igual a 8 horas. Só que ele quer em minutos. Então a gente já tem aqui que uma costureira preparou um vestido em 8 horas. Então basta a gente transformar isso aqui em minutos, como eu falei. Como cada hora tem 60 minutos, então 8 vezes 60 dá igual a um total de 480 minutos. Ou seja, 20 minutos a menos do que a afirmação que está sendo feita aqui. Sendo assim, a afirmação feita é errada. A alternativa correta da questão é a letra B. Sendo assim, a afirmação feita é a letra B.